Olá, tudo bem com vocês? Espaço aberto para as informações da polícia, os fatos que marcam o dia a dia de Andradas e região são destaques aqui na ANTV. Batata tá assando hoje, chefe? É, mas não é pôr uma manteiga na batata e chora a bota, quando olha aqui não tem tempo ruim. Olha, é o seguinte, nesta terça-feira, uma operação deflagrada pelo Ministério Público Estadual na região do Triângulo Mineiro desmantelou um grupo de criminosos suspeitos de cometer diversos crimes em cidades de Minas Gerais e São Paulo. Cerca de 40 pessoas foram detidas e outras seis foram conduzidas em flagrante. Segundo as informações do Ministério Público Estadual, agentes públicos também estão entre os integrantes do grupo. Além disso, a polícia militar que está participando da ação apreendeu mais de R$ 265 mil em dinheiro. Oito armas de fogo, 310 munições, 133 aparelhos de telefonia celular, 33 veículos e 50 computadores. A polícia agora vai investigar a participação deste grupo em ações criminosas. Que quantidade significativa de aparelhos de celular. É claro que agora a polícia vai pegar esses celulares, tudo vai passar por perícia, quebra de sigilo telefônico. Essa história ainda vai longe. Olha, um homem de 33 anos procurou a polícia depois de ter o celular furtado na Praça Coronel Luiz Venturelli. Segundo a vítima, ela encontrava-se com amigos na Praça Doutor Alcides Moscone e que por volta de uma e meia da manhã aproximadamente deixou o seu celular em cima do banco onde estava sentado e ao procurar pelo aparelho notou que o mesmo havia sido furtado. A polícia investiga o caso. Não dá, né, gente? Nos dias em que vivemos hoje, não dá para deixar as coisas dando sopa. É pedir, é dar milho para o bode, chefe. É dar milho para o bode, daí não dá. Então precisa estar atento nessas questões e não deixar dando sopa. Eu sempre oriento, principalmente mulheres, que não é esse caso. As mulheres, principalmente, têm a mania de levar, carregar o celular no bolso traseiro. É um celular desse tamanho, assim, né? É, fica o celular praticamente tudo para fora. E vai em festa, vai em algum evento e fica fácil a ação dos indivíduos. Então tem que estar atento. Vai no lugar de muita movimentação de pessoas, coloca o celular no bolso da frente para evitar a ação dos indivíduos. Tá certo? Olha, incêndio atinge plantação de eucaliptos em Poços de Caldas. Segundo as informações, esse incêndio atingiu essa plantação de eucaliptos no bairro Bortolã, em Poços de Caldas. Isso aconteceu por volta de 22 horas da última terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local fica próximo a uma empresa de fabricação de resinas. Ainda conforme os militares, no depósito da empresa havia blocos de material plástico, como garrafas PET empilhadas, o que oferecia risco de propagação aí das chamas. A brigada de incêndio da empresa conseguiu controlar as chamas e, graças a Deus, os bombeiros chegaram ao local, tomaram as devidas providências, trabalharam firme para evitar que o fogo se alastrasse e tudo foi contido. O combate às chamas durou cerca de duas horas aproximadamente. Além de água, foram utilizados abafadores. Ninguém se feriu, que é o mais importante. Danos materiais é difícil, a gente sabe. No entanto, a vida é maior do que tudo isso e, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Olha, o condutor de uma moto Honda CG 125 com placas de andradas fugiu a pé depois de colidir a motocicleta contra um veículo Ford Del Rey. Isso aconteceu na rua Aimorés, no bairro Leandro Previato, segundo o dono do carro. O veículo estava devidamente estacionado quando houve um barulho vindo da rua. Ao sair para ver o que tinha acontecido, ele notou que a motocicleta havia chocado contra o seu automóvel. Diante dos fatos, como o condutor da moto não foi localizado, a moto acabou apreendida e removida a um pátio, um serviço de guincho credenciado aqui de andradas. É claro que a polícia agora vai buscar imagens de câmeras de segurança para poder identificar este condutor irresponsável. Essa é a grande realidade. Gente, eu agradeço o carinho da sua audiência. Estaremos de volta na nossa próxima edição. Um abraço para você. Um abraço. Até lá. Tchau.